Olá, eu sou o Thiago Reis e hoje eu não vou te mostrar como você faz uma venda, eu vou te mostrar como é que você usa psicologia pra fazer o teu cliente implorar pra você vender pra ele. Vou te mostrar exatamente o que é psicologia da venda. E pra começar esse vídeo de uma maneira diferente, como eu posso exemplificar isso? Eu vou te mostrar o seguinte, eu vou usar 3 itens oferecendo pro Danilo, que tá aqui do meu lado, e eu já sei qual dos 3 itens ele vai escolher. E eu vou filmar isso no meu celular pra que a gente possa editar e você ver tudo perfeitamente, mas agora já aparece o nome do item que ele vai escolher. Então, vamos lá, Danilo. Cara, eu tenho aqui essa caneta, essa garrafa e esse notinho aqui. Escolhe um dos 3 itens. Vai no bloco de notas e vê o que tá escrito. Pra você entender exatamente como eu fiz isso, fica até o final desse vídeo. Primeiro de tudo, vendas não é apenas uma transação, vendas não é sobre oferecer um produto ou serviço. Vendas é sobre entender de psicologia, como funciona a cabeça do seu cliente, quais são suas dores, como ele toma a decisão e de que maneira eu posso usar todas essas informações para me tornar cada vez mais persuasivo. Exatamente como eu fiz com o Danilo. Dica número 1. Prova social. O seu cliente não quer saber as características ou detalhes sobre o seu produto. Ele quer saber exatamente como ele transforma a vida do cliente. Exatamente igual como eu fiz com o Danilo. Você não quer saber que técnica eu usei, você quer saber como você aplica essa mesma técnica no teu processo de vendas pra conseguir cada vez vender mais. Dica número 2. Construir confiança. O que acontece? Quando você para na frente de um cliente, principalmente se o cara nunca te viu antes na vida, todos nós temos crenças e já passamos por experiências negativas onde nós fomos enganados por vendedores. E na verdade, você salva a informação de duas formas. Ou pela repetição ou pelo impacto emocional. Em algum momento você foi numa loja, foi ver um carro, o vendedor te prometeu, mundos e fundos, e quando você pegou o carro era uma cilada, isso faz você ter uma crença de que os vendedores não são honestos. Você usa o seu passado e o impacto emocional pra tomar uma decisão. Dito isso, o que você tem que fazer? Toda vez que você para na frente de um cliente, você precisa quebrar gelo, gerar confiança, mostrar que de fato você está preocupado com ele. E aqui existem algumas técnicas que vão ser muito úteis pra isso. Primeiro, sempre converse com o cliente sorrindo. Sempre tenha uma expressão positiva, porque quando você está triste, mal-humorado ou com raiva, vai ser muito mais difícil se conectar. Segundo, use o nome do cliente. Chame o cliente pelo nome o máximo de vezes, porque só usa o seu nome às pessoas que te conhecem. Terceiro e último, preste atenção nas palavras que o seu cliente mais usa. E use essas palavras a seu favor, porque dessa forma o que você vai fazer? Você vai passar confiança e proximidade. Mas lembra, não adianta você usar nenhuma técnica psicológica se antes você não quebrar o gelo e trazer o cliente pra perto. A terceira já se conecta muito com o que eu acabei de falar. Use rapport. O que é rapport? Rapport vem do francês, significa aproximação. A gente usa o rapport pra usar pequenas sugestões que muitas vezes são inconscientes, fazendo com que a pessoa confie mais em você. Uma maneira de fazer rapport é usar o nome do cliente. Outra maneira de fazer rapport é falar na mesma velocidade que ele. Outra maneira de fazer rapport é usar as mesmas palavras. Outra maneira de fazer rapport é espelhar os movimentos do cliente. Se o cliente coçou a orelha, você coça a orelha. Se o cliente coçou a sobrancelha, você coça a sobrancelha. Assim você está mandando uma mensagem inconsciente através dos espelhamentos que vocês são muito semelhantes. Quarta dica, foque nos benefícios e não na característica. Lembre o seguinte, todo produto, todo serviço, ele tem características, mas o cliente não está atrás de características. Por exemplo, eu posso falar o peso desse iPad. Eu posso falar que ele pesa 600 gramas, eu posso falar de quantas horas dura a bateria, mas mais do que isso, eu posso falar aqui. Você sendo um vendedor e usando um iPad para fazer uma demonstração, além de você conseguir transmitir com mais facilidade a informação, você aumenta em 25% a sua taxa de conversão, você mostra que você é preocupado com o cliente, que você usa a tecnologia de ponta para transferir e realizar o trabalho que você está executando. Característica é a descrição. Benefício é a aplicação prática do produto no dia a dia do cliente. Dica número 5, escassez e urgência. Nós valorizamos as coisas de acordo com a sua não disponibilidade. Se você fosse convidado para jantar na casa de Napoleão Monaparte e você fosse um convidado importante, os seus talheres seriam de alumínio. Por quê? Porque na época de Napoleão, a gente não tinha dominado o processo industrial para produzir alumínio. Por isso, o alumínio era mais escasso e mais raro do que o ouro, sendo mais valioso nessa época. Então, se você fosse um convidado importante, seu talheres seria de alumínio. Se você não fosse, seria de ouro. A partir do momento que nós dominamos o processo industrial de alumínio, ele deixou de ser tão valioso. A mesma coisa acontece com a sua proposta e com a sua oferta. Nunca faça uma proposta porque o cliente pode tomar a decisão a qualquer momento. Fez proposta? Sempre coloque uma data limite. Traga benefícios e vantagens que só estarão disponíveis para uma decisão imediata. Dessa forma, você criou urgência, criou escassez. O cérebro humano adora ganhar, mas a gente odeia perder. A perda parece quase que uma dor física. Por isso, toda vez que o seu cliente cogita a possibilidade de perda, ele vai ter um comportamento diferente. Sexta dica, fechamento e chamada para a ação. No fechamento, eu resumo tudo o que foi falado. Eu consolido os principais pontos. Trago os gatilhos que eu usei e o grande benefício se ele tomar uma decisão imediatamente. Chamada para a ação é você sempre tem que orientar o seu cliente a executar o próximo passo. Agora eu vou te explicar exatamente o que eu fiz com o Danilo no início desse vídeo. Eu apresentei para ele três itens. Eu falei, olha, essa caneta. Eu falei, essa garrafa. Falando de forma mais lenta, deixando mais próximo dele e coloquei uma latinha de Red Bull dizendo e essa latinha? Tirando totalmente a importância dela. Pelo fato de eu ter enfatizado e colocado mais próximo a garrafa, ele escolheu a garrafa porque eu sugestionei ele a tomar essa decisão. Você pode fazer exatamente a mesma coisa no teu processo de vendas e se tornar muito mais eficiente, muito mais persuasivo. Se você quer aprender técnicas como essa e levar a tua taxa de conversão, teu crescimento e ter cinco anos de resultado nos próximos 12 meses, eu te convido a participar do Demand Definita Summit, um treinamento gratuito que rola às quartas-feiras onde eu vou te dar o passo a passo definitivo pra você hackear o teu processo de vendas e levar a tua empresa pro próximo dia.